Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta E mais inassentável ainda é que vocês não o tenham capturado Mas eu sei para onde ele e seus amiguinhos foram Vamos então Quem chorou? Se erraram desta vez Vocês já sabem qual será o castigo Bom, eu acho que isto não está certo As tropas Acabei de receber notícias perturbadoras As tropas do imperador vão chegar amanhã Temos que fugir, temos que sair daqui Não vamos fazer isso Mas como assim, Pablo? Eu digo que não vamos sair daqui A lição dos pescadores já foi esquecida Voltei a nossa casa, nós vamos ficar Eu prefiro sobreviver e fugir Para onde? Para a cidade Direto para os braços de Sauli Sauli Mas como assim? Eu não estou entendendo, ele por acaso se mudou para a cidade? Sauli se tornou o imperador Isso explica a ira do imperador Mais um motivo para irmos E fazermos Sauli refletir e pensar direito É impossível Eu tentei, mas foi tudo, Ivan Que surpresa Você é falando de negociações? Temos que tentar Sauli irá nos conceder a independência da nossa vila Se apresentarmos nosso caso e pedirmos desculpas Ninguém vai sair daqui Eu decidi e está resolvido Eu não concordo com isso E os outros? É que? De que lado está? Eu não posso concordar com os outros Pablo, queremos ir Vamos todos Então vocês devem escolher um novo chefe Eu volto em Tarja Quem concordar, levante a mão Eu concordo Eu também É um retiro, minha demissão Desculpe, é tarde demais Pablo, perca uma toca Eu não sei a que estou Eu vou fazer um estrangeiro Você vai fazer um estrangeiro